Agradecer a Deus por me dar força, me dar saúde E me dar tudo de bom pra continuar nessa batalha que é a nossa vida Agradecer aos Jefferson, que eu não tenho nem o que agradecer Acho que tudo que eu tiver que agradecer foi o que eles iam, vocês é sempre Agradecer a vocês imensamente, meus amigos, eu não vou estar em nome Todas as pessoas que eu amo, acho que vocês estão aqui Ou quem não pôde vir, que não está, me ama também E agradecer, meu, esse lemco, só de irmãs Agradecer a vocês Quem veio por 30, veio para ir por 50, 70 E quem que está me comendo, eu estou lá, igual a você Arrasou, mais aplausos para a Lara aqui, nossa convidada Silvete, Moutila, obrigado, Jem Obrigado a todo mundo por ter comparecido nessa festa dela, maravilhosa Só teve profissionais maravilhosos aqui hoje Então a gente vai sair com os aplausos de vocês Muito obrigado, gente Só que é o chão, DJ